salve galera do bimim e aí beleza olha só estamos começando então o nosso novo módulo do angular js correto então é esse logo aí o do angular desse asinho tão bonito né que você com certeza já deve ter visto por aí bom nós estamos lógico na primeira aula e claro que na primeira aula nós temos um pouco mais sobre a teoria tá certo e também quero deixar aqui avisado que as aulas desse módulo vão ser diferentes já das outras aulas pois vamos tentar manter um limite de meia hora por aula tá já que eu vi alguns vídeos do branco e achei interessante esse modelo limite máximo ali de meia hora para não ficar cansativo as nossas aulas é porque não foi muito puxado o tamanho das aulas e até as últimas aulas de node eu já vou deixar para fazer também com meia hora porque lembrando o nosso modo de node ele é em paralelo a todos os outros módulos ele vai ficar aberto tá o modo de node ele vai ficar aberto porque nós precisamos de certos conhecimentos quando formos rodar o angular localmente eu fazer um golpe etc vamos utilizar o novo então para isso pode ter alguma aula né que nos facilita aprender esse conhecimento em paralelo com as aulas do angular tá certo bom então vamos é entender o que que é o o angular ele é lógico ele é um framework javascript mantido pelo google tá certo ele não foi criado pelo google tá ele foi desenvolvido pelo misco reverie e o adam ambrose tá em 2009 e era basicamente o que ele era um sas né um service as a software que era tipo armazenamento de json online né e aí eles cobrava lá por megabytes alguma coisa assim e era assim para facilitar a criação de aplicações para empresas né tá então aí eles decidiram deixar o pensou principalmente né depois que o google eles eles escreveram um projeto dentro do google tá muito mais veloz então o google achou muito interessante por como é que os caras fizeram isso e abraçaram lógico esse projeto aí virar um framework oficial do google tá certo e como é que ele é então o design dele a arquitetura dele no ele utiliza o estilo mvc mbw mbp mbw o ato é o que que é isso nós já vamos ver isso pra frente tá essa sopinha da letra e também utiliza o conceito de spa 5p de aplicações já ouviu falar desse negócio aí meu filho né nós vamos entender um pouquinho antes desses conceitos que são tá certo bom como vimos anteriormente então é um framework mas o que é da fã que tá fã que é bom olá lá da wikipedia peguei o negócio aqui só para deixar claro para vocês então ó um framework olha é o arcabouço meu frio ah eu uso o arcabouço do express e o angular porra não é um framework vamos deixar como framework né não vamos traduzir isso daí não é o que então em desenvolvimento de software é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo que uma funcionalidade genérica então framework ele pode atingir uma funcionária específica por configuração durante a programação de uma aplicação ao contrário das bibliotecas é o framework quem dita o fluxo de controle da aplicação chamada de inversão de controle tá certo what the fuck então bom trocando em miúdos aqui ó o framework ele dá uma arquitetura pronta para nós ele já dá esqueleto e ali o que tem que criar então vou criar um quarto vou criar uma sala e tudo dentro desses moldes para caber dentro dessa casa aí velho tá certo então é igual a casona lá que você pode criar vários cômodos né basicamente então para você ter uma ideia aqui ó ó o conceito a diferença clara de você escrever código para biblioteca onde você o seu código utiliza a biblioteca e onde no framework o framework utiliza o seu código tá certo deu para perceber essa noção essa diferença entre os dois aí meu querido tá bom então né isso significa que ele nos dá uma estrutura pronta onde precisamos apenas criar os códigos e de preferência modular né da forma que o framework nos pede certinho essa então é a maior diferença entre uma biblioteca e um framework tá certinho ok então olha lá vamos ver então o que que essa tal desse z mvc mvm mvp é esse a gente já viu por aí em startups as coisas né não é será mvw what the fuck is that então que que essas letrinhas aí né elas tem um significado porém a gente vai começar pelo mvc é só para mandar uma descrição ea gente não vai se ater tanto nessas teorias porque não adianta de nada porque no fundo tudo é a mesma coisa o engler fazer a mesma coisa independente do nome que estão dando para ela tá certo então o mvc ó deixa eu falar aqui então bem certinho como a gente não vai ficar teorizando sobre ela teorizando sobre ela então mvc o que model view controller tá certo eu vou explicar um pouquinho só melhor dela o mvw mvvm model view view model tá isso quero que começaram a chamar mesmo engler eu quero isso essa porra aí e aí mvp é mínimo valor produto não é mano aqui é model view presenter presenter tá o controle é um presenter é isso mesmo que é um negócio tá certo e aí mvw aí no site do engler você vê que a definição é mvw agora que é model view whatever whatever para disso ele não enche o saco brother vamos fazer essa porra funcionar e não vem é mvc e foda-se agora essa bosta né não deixa quieto essas letrinhas né vou ficar gota funk mesmo e aí vamos porque mais nos interessa quer entender um pouquinho só mvc que essa separação clara de responsabilidades é onde nós temos model view controller o controller manipula os dados que estão no módulo módulo são os dados tá onde você tem lá realmente essas informações o controle vai manipulá-las e esses dados vão ser representados na sua view então a sua view aqui no engler ela é um espelho do seu módulo onde você atualiza a view atualiza o módulo e o módulo atualiza a view mas isso graças ao two way data bind que falaremos logo depois aí na frente tá bom então vamos chegar no conceito muito mais importante de conhecermos do engler do que esse negócio essas letrinhas aí mal dita né o que que é o tal do single page application ou spa para os íntimos tá é uma forma de você criar uma aplicação que use uma página única suíça como assim está me tirando mano que uma página única velho quando você vai colocar tudo lá vai ficar zoado pra caralho o bagulho não é bem assim não é bem assim meu gafanhoto pense comigo aqui ó na verdade a gente só carrega a primeira página onde temos javascript e as outras a gente vai requisitar então na verdade você não vai mais mudar a primeira página você só muda partes dela você pode até renderizar um template novo inteiro mas você está renderizando na mesma página tá a gente consegue mudar as rotas lá no topo com malandragem javascript velho você não está requisitando aquilo lá aquela rota está colocando no navegador do cara não é necessariamente a rota que tenha no servidor tá entendendo aqui meu filho né então veja aqui ó no nosso slide não é mais spa apenas uma parte da viu precisa mudar né as outras podem permanecer fixas como acabei de falar e isso nos traz melhoras na experiência do usuário tanto falada de ux e na diminuição né no tráfico dos dados por que você não precisa renderizar sempre todas as partes de todas todas as vezes correto tudo bem então isso daí já nos dá um pouquinho a gente vai entender isso já criando né as aplicações de engler facilmente vai conseguir perceber como uma spa funciona tá certo ngf né agora a gente vai começar a falar de código claro que nós temos muito mais teoria porém eu vou dissolver essas teorias pouco a pouco em várias aulas né para não ficar aquela coisa amassante tá então por exemplo tem uma teoria fudida que nós temos que aprender o digest loop que é lógico que a gente vai chegar lá em tal aula a gente vai ter isso aí tudo certinho né a gente vai ter teoria por demanda agora né dependendo do código que a gente necessita fazer tá bom e aí que que é o tal do ngf só ó ele que é o que inicia nossa aplicação tá certo vamos pegar esse código muito simples aqui de html e vamos copiar e vamos lá para o nosso editor de códigos estou aqui então no meu sublimezinho tá bom colei esse código onde nós tínhamos lá apenas html muito simples né ó e aí fazemos o que ó coloquei aqui ó esse ngf eu coloquei como data tá antes você não precisa porém é para que você valide o seu código html validando ele com html5 html5 você vai precisar colocar esse data que não influencie nada pro angula tá mas o data ele é uma uma api do javascript puro então isso faz com seu código seja válido tá bom então vamos a gente eu gosto de utilizar deixar sempre com data tá bom deixa aí como padrão para nós então aqui ó nós iniciamos a nossa aplicação mostrando aqui ó dois mais dois tá bom dois mais dois e é claro que nós temos que ter então o javascript aqui ó né o engler.min.js da onde que vai vir ele vamos pegar aqui ó o fila da clube vamos pegar ele aqui ó no engler.js.org certo você vai clicar aqui vamos pegar a último.5 tá bom download minificadinha mesmo tá bom aí você vai salvar lá onde você tem opa ai menino olala agora nós estamos na minha opa na apostila do engler 1 e eu estou em search towering aqui ó salvei com exercício 01.html tá lá no meu na pastinha do meu repositório aí depois vocês vão vão dar seu pulo aí o fork tá certo então vamos lá para o nosso código aqui ó tá simples muito simples então posso pegar exercício 01 e rodar ele fazendo o que vamos lá tá vamos pegar aqui no search ó e nós podemos fazer isso aqui ó clicar lá deu quatro aqui ó já apareceu quatro mas eu não quero que a gente fique assim fazendo clicar duas vezes ele abrir com o file ó eu não quero que isso você que você faça dessa forma então como é que nós já vamos fazer do jeito certo de rodar nosso engler vamos rodar com http server vamos no terminal filha da puta o meu mec ó ó ó ó aqui ó vou falar mostrar para vocês aqui agora mudou né às vezes não muda essa porra fica um puto para caralho também se foda vamos lá então o que que nós temos fazer vamos entrar no na minha pastinha primeiro você meu querido você tem que instalar o http serve então é npm e install menos g global http tracinho server tá certo eu não vou precisar instalar pois eu já tenho ele faz tempinho tá instala aí agora faz favor tudo bem após a instalação eu quero que você entre então na na pastinha correta tá certo e aí o que que nós vamos fazer tô lá na minha pastinha da teoria do engler ó tá com o meu engler ali o exercício 01 então agora basta eu rodar http server olha isso aí meu querido faz pra caralho ó olha olha frag um momento só dá um local roxo 8080 agora filhote ó pum 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 tá lá pão agora sim meu filho ó agora nós estamos parecendo gente né velho que ficar fazendo files aí não dá isso aí não dá né nós já estamos trabalhando legal com o node é o mínimo que a gente faz é rodar com esse servidorzinho http serve beleza tá então isso só foi para mostrar é que a gente inicia a aplicação então com da com ngf aqui ó tá certo então veja olha só que esse meu ngf ele não tá dizendo porra nenhuma para mim agora né que 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 nós vamos fazer vamos nomear então olha só esse ngf agora né vamos dar um nome para nossa aplicação tá certo então vamos lá ó é vamos colocar só como bimim tá bom vamos fazer assim ó bimim tá certo então esse é o nome da nossa aplicação tudo bem vamos fazer o seguinte olha só eu vou rodar então eu vou abrir aqui ó o o consolezinho ô meu filho aí demorou mas foi então ó vou rodar aqui de volta tá bom deixa eu tirar aqui ó opa deu merda aqui olha só eu vou abrir esse erro aqui do angle ele é muito bom velho os erros do angle é uma coisa interessante é ser copiada por outro sistema ó ele dá o erro para você ir lá e achar aqui qual que foi a merda que deu tá bom tá certo que não diz muita coisa esse erro daqui mas olha aqui vou mostrar para você ele tá dizendo ele tá dizendo basicamente que ele não tá encontrando o módulo dele o módulo dele que é o que o bimim ele não tá encontrando esse ngf como é que ele tá fazendo isso como é que ele vai iniciar esse app então tá cagando no pau aqui o bagulho todo tá certo vamos iniciar então um scriptzinho ouf de put um scriptzinho bem simples aqui ó papum para agora então criar o módulo dessa aplicação ó angular ponto module module ó isso mesmo module né em inglês module module para nós module e aí o que que eu faço primeiro parâmetro dessa função é o nome do meu ngf aí ó tá bom e o segundo parâmetro como nós estamos criando ele é o seu o seu array de dependências tá nesse caso tá vazio ainda que nós não temos nenhuma dependência a ser injetada aqui no módulo tá então salva pom 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 salvei vamos conferir aqui ó beleza só deixa eu arrumar aqui que eu não terminei né dois mais dois igual a ó vamos lá o eita caralho tá sobrando essa merda aqui né caracho ae porra agora tá certo vai caceta pam pam beleza né suave então nós já vimos que o jeito de iniciar então uma aplicação é com o ngf tá bom e aí nós tivemos que o que basicamente nomear lógico então essa função né desculpa esse modo e agora né nós podemos ir um pouquinho mais pra frente e começar a ver realmente do que se trata o tal do two-way data binding tá então antes de voltar para o código vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide 2-way data binding então what the fuck is that my friend bom basicamente é como a forma dos dados estarem conectados vamos dizer assim é da sua view tá na sua view com o model por que isso olha aqui no 2-way Nós compilamos o template para a Vue Porém, nós não compilamos esse template Já com os seus dados Vamos dizer assim, parciados Então, nesse caso, os dados vêm do módulo A Vue sempre estará sendo atualizada Quando esse módulo também for atualizado Como assim? Pense comigo Se eu tiver um controle O meu controle for lá e modificar o módulo Automaticamente A minha Vue será atualizada com esse valor novo do meu módulo É, meu filho É isso que eu estou dizendo mesmo Você não vai precisar mandar atualizar a sua Vue Ela vai atualizar sozinha Por isso que isso é uma boa jogada também do TueWay Data Bind Mas tem certas, assim, questões Que a gente vai ter que considerar e ponderar futuramente Sobre performance Mas, olha só O Angular diz assim Pô, você não deveria colocar mais de 2 mil itens de Watchers numa Vue Porra, isso é coisa pra caralho também, né, velho? Você tem que ter consciência do que você está fazendo No seu sistema, né? Não vai enfiar a porra toda lá achando que é uma maravilha E foda-se Não é assim, velho A vida não é fácil assim, não Tá certo? Então, se o TueWay é dessa forma Onde o módulo sempre atualiza a Vue Como é que é no OneWay? OneWay Data Bind O template é a Vue Então você pega os dados do seu módulo Junta com o template lá Que é um template engine qualquer E aí ele cria Então com esse merge das duas compilatas Vira uma Vue Entendeu? Como não há mais, então Essa atualização dinâmica Entre a Vue e o módulo No OneWay Data Bind Tá certo? Para exemplificar melhor esse conceito Vamos ver esse código aqui, ó Vamos lá Vamos pegar esse código E ir para, então, nosso editorzinho Estou aqui, então, ó Eu salvei como esse 02 de exemplo, tá? O primeiro exemplo 01 Esse é o exemplo 02 Ainda da primeira aula Então veja aqui, ó O que que eu fiz? Eu criei um labelzinho, ó Que tem o quê? Um NG Model Tá vendo? Então isso é uma diretiva nova Nós já vamos falar Quando tiver a próxima aula A gente vai conversar um pouquinho melhor Sobre esses conceitos Tá bom? Então aqui, como é a primeira aula Então vamos ver E falar um pouco menos, então Também, caralho Vamos ver Como nós estamos ligando Esse valor de módulo Então isso aqui é um módulo para mim Tá bom? Porque eu estou entrando dados com ele Estou entrando? Não estou mostrando dados E aqui é a minha view, ó Então aqui eu parceio É, pego o valor Da minha variável nome Que foi criada no meu módulo Dentro desse escopo da aplicação Tá certo? Fora desse NGApp do BIMIN Esta variável nome Não existe Tá bom? Então vamos conferir Como é que ficou O nosso exemplo O 02 Esse é o nome Vamos lá Colocar aqui, ó Sui Ó lá Ó lá, gente Ele está mudando aqui Ó meu Deus do céu Ó meu Deus Deixa eu colocar aqui, ó Ó Alô Viu? Então no momento em que eu modifico O, né? Modifico o meu módulo Eu modifico minha Viu? Olha que belezura Hã? Tá entendendo? Viu que belezinha? Isso é o 2A Database Me amou Tá certo? E tem mais um lance Maneirinho pra caralho Pra nós ver Que é o seguinte Eu estou utilizando O meu NGApp aqui, ó No body Tá? Então o que que isso acontece? Quando eu crio A primeira vez Esse NGApp Ele cria um RootScope Ele vai criar um escopo Pai Pra toda essa aplicação aqui Tá? Então Tudo que o Angular Pode utilizar Tem que estar dentro Do meu body Só que eu não preciso Deixar as coisas Só no body, não Não Olha só Eu vou modificar Então eu vou subir Isso aqui, ó Do meu body Para o meu HTML Uhum Eu posso fazer isso E o que que eu vou fazer? Olha só Em vez do meu título Aqui, ó Eu vou colocar assim Ele, ó O FII de mãe Né, ó Título Tá bom? E aqui eu posso definir Então Fazendo da mesma Forma Ó Título E aqui eu dou O nome da minha variável De Título Menino Tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó Exemplo 02 E agora Vamos verificar aqui, ó Título Olha, ele tá sem título Lá em cima Que não foi definido, ó Alô Alô Olha lá Viu? Você viu ali modificar, ó Olha, olha, olha A aba Tá certo? Então Você já viu que Aí importa onde você tá colocando Seu NGEP Meu velho Isso importa muito Tá bom? Além dessa forma Onde nós vimos que Para parciar o valor De uma De uma variável Do nosso escopo Nós utilizamos Os duplas-chavos Duplas-chaves Certo? Nós também Podemos utilizar Por exemplo O NGBIND Olha Ficaria assim Span Então eu vou colocar aqui O meu NGBIND Falando o quê? Qual é a variável Que eu quero mostrar Neste valor Que então Será meu nome Correto? Ó Só para mostrar Que nós temos Duas formas Aqui Ó Também modifica Ali normalmente Porém Porém Se eu tiver Um erro Aqui no meu No meu Javascript Por exemplo Ele vai quebrar E vai mostrar No caso do meu Vou voltar aqui Ó Não Deixa eu só copiar Isso aqui, né Ó Ele vai mostrar As nossas duplas-chaves Veja aqui Vou deixar aqui Colocar o nome errado E agora Ó Então nós Mostramos aqui As duplas-chaves Né Caso você queira É Aí no caso Utilizar o NGBIND Isso não vai acontecer Tá certo? Porque ó Olha aqui Vamos colocar o NGBIND Nós estávamos no nome, né Ó Aqui E no título Eu também faço Colocar aqui ó Para não dar merda Merdinha Né Vamos deixar assim Só Calma que ainda Vou explicar melhor Um pouquinho A diferença Dessa aqui, tá Ó Pelo menos não mostra Tá certo O título vai mostrar Que você está colocando No título lá, né Também não tem como fugir Muito aqui Tá bom? Mas isso aí É muito interessante Tá Olha aqui Por quê Quando você mudar Tá Você estiver escrevendo Na verdade Esse código Como é que eu vou entender Isso aqui ó Como é que eu vou entender O NGBIND Título Isso não fica tão descritivo Quando eu estou trabalhando Com a minha view Com o meu template Então Desta forma ó Fica muito mais claro Que eu estou mostrando Essa variável de escopo Você mostra Que você precisa Estar com o Angular Ali Etc E é a forma mais utilizada Então a programação Está mais explícita Desta forma Tá Você vai com certeza Ver muito mais Assim nos códigos Tá bom? Então E isso é o principal Também que dê o erro Que mostra Que não está funcionando As coisas Os erros Eles não podem ser silenciosos Né Porra Quem trabalha com um Node Às vezes com um MongoDB Às vezes cai uns erros silenciosos Lá Que é para tomar no cu Né Então a gente sempre tem Que deixar as coisas Bem explícitas galera Tá bom? Deixar claro isso Para vocês Que será esta forma Que utilizaríamos Nas nossas aulas Certo? Para finalizar nossa aula Então Claro que nós vamos ter Exerciciozinho Mas é coisa bem simples Né Primeira aula É Primeiro exercício Eu quero Como eu não deixei Isso daí nos slides Para a gente não ficar Perdido tempo Mas eu quero que você saiba Então eu quero que explique Qual é a definição De MVC MVVM E MVP Tá? Isso aí já está bom Ali para você Entender Os conceitos Que nós precisamos Para o resto do curso E no segundo exercício Né Criar uma aplicação Com um nome Né Você tem que colocar o nome Da aplicação E o form Com alguns dados Coloque pelo menos 3, 4 Por favor Formezinho Tá? Lembrando NGmod E aí eu quero Que abaixo dele Você mostre as informações Quando eles forem colocadas Numa formatação Da HTML Se quiser colocar um CS Só para deixar bonitinho Coisa simples Tá bom? Muito simples exercício Né não? Ok? Então Essa foi Nossa primeira aula Do AngularJS 1 Tá? Até a próxima BIMIM Tchau 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 Tchau